Boa noite pessoal, estamos ao vivo agora. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação, eu sou analista de negócios criativos e essa é a TV A Jogada. Se você viu o episódio de ontem, você está começando a acompanhar aqui uma série de bate-papos que eu vou propor e trazer todos os dias com um tema a respeito de finanças pessoais. Ontem o nosso tema foi previdência, a gente conversou sobre o que afinal significa previdência para você na sua vida, por que isso é importante. A gente discutiu que previdência é na verdade um somatório de tudo que a gente faz na vida e que dentro do que eu proponho em finanças pessoais é um somatório que você precisa almejar uma meta igual ou superior a um milhão, um número igual ou superior a um milhão que acumule essa energia toda que você investe ao longo da da vida em algum momento e que depois você passa a sacar essa energia quando você se aposenta. Esse é o resumo da história de ontem. E hoje a gente vai falar sobre outro assunto ainda mais central e importante na sua vida, que é o dinheiro. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é o dinheiro? E por que a gente passa a vida trabalhando para ele? Qual a diferença entre a pessoa que trabalha para o dinheiro e a que faz o dinheiro trabalhar para ela? Bom, então, a primeira coisa a falar sobre o dinheiro é que o dinheiro, ele simplesmente, ele é uma interface, ele é como esse papelzinho aqui, que eu desenhei um cifrão. Esse papelzinho aqui, ele é um papel que carrega um símbolo, mas aqui eu tenho um outro papelzinho que carrega um outro símbolo e que se vocês analisarem bem, ele carrega um código, aqui está escrito D, J, 0, 5, 1, 6, e carrega um pequeno detalhezinho a assinatura do ministro da fazenda, que no caso é o Henrique Meirelles, dessa nota e do presidente do Banco Central do Brasil. E o que isso significa? Isso significa que essa nota está atrelada, dentro do sistema do Banco Central do Brasil, a um outro tipo de ativo que lastreia esse papel, que faz com que esse papel aqui, esse pedaço de papel, tenha um valor dentro do nosso sistema econômico nacional, dentro do nosso sistema financeiro nacional, e que, até por lei, fica garantido que esse papel vai ter valor em qualquer estabelecimento comercial que atue dentro do território brasileiro. Então, isso é o dinheiro, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta que, através de algum outro aparato, ele se impõe como uma, digamos, regra do jogo dentro de um espaço que é o território, o território nacional, ou o tabuleiro, onde aquela peça tem valor. E qual é a diferença entre a pessoa que trabalha para o dinheiro e a que faz o dinheiro trabalhar para ela? Bom, a diferença é quem você coloca no centro da sua vida. Você pode ser a pessoa que trabalha para o dinheiro e colocar o dinheiro no centro da sua vida, ou você pode ser a pessoa que faz o dinheiro trabalhar para você e se colocar realmente no centro desse jogo. E o que significa isso na prática? Bom, isso significa que, para fazer o dinheiro trabalhar para você, você, principalmente, tem que mudar de atitude ou comportamento em relação ao dinheiro no seu dia a dia, ou em relação às suas metas que você tem para a sua vida. Porque a pessoa que trabalha para o dinheiro, essa pessoa, ela pega o dinheiro dela e ela consome, e depois ela vai ter que trabalhar mais para ter mais dinheiro e voltar a consumir. Então, já a pessoa que faz o dinheiro trabalhar para ela, ela tenta pegar a maior parte do dinheiro que ela tem e fazer uma outra coisa que retorne para ela, que gere para ela mais dinheiro, que capte para ela mais dinheiro. E esse dinheiro que tem o poder de captar mais dinheiro, ele, entre outras coisas, recebe o nome de capital. Não por causa dessa semelhança entre as palavras, porque a palavra capital tem uma outra origem, mas, no fundo, faz sentido, porque o capital é o dinheiro que capta dinheiro, é o dinheiro que você usa para captar mais dinheiro. Então, quando você vê alguém comentando sobre esse tipo de assunto na economia política, sobre se ela é uma pessoa socialista ou uma pessoa capitalista, primeiramente, o que eu tenho para dizer para você é que você ser socialista ou capitalista é muito menos uma questão de ideologia e muito mais uma questão de metodologia que você tem para trabalhar com o seu dinheiro, para atuar em relação ao dinheiro. não tem quase nada a ver com as suas crenças, os seus valores pessoais e, sim, muito mais a ver com, digamos, a casa, o papel que você ocupa no jogo. Então, se você tem bens, bens de capital que você usa para emprega em alguma atividade que retorne mais dinheiro, então, tecnicamente, você é um capitalista. Agora, se você trabalha só vendendo o seu trabalho, aí você é um trabalhador e, se você é um trabalhador sindicalizado, organizado como classe ou algo assim, isso já pode te aproximar do papel de socialista dentro do jogo político que a gente vive ainda. Mas, esses são os assuntos dos próximos episódios. Eu vou terminar aqui por hoje. Então, vi perguntas, compartilhe esse vídeo, se você acha que esse vídeo valeu de alguma coisa, trouxe algum conhecimento valioso. E nos vemos amanhã. Um abraço.